Música Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, o papel do jornalista na sociedade atual. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está a professora Karina Voitovics, que é do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, muito bem-vinda. Obrigada, Ney. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a comunicação, uma vez que ela interessa não só para quem é da área, mas para toda a sociedade. E no caso de Ponta Grossa, motivo de festa, porque o curso de jornalismo está completando 30 anos de história, né? Exatamente. O curso foi criado em 1985 e de lá para cá muita coisa aconteceu. Já formamos mais de 800 jornalistas que atuam aí em diferentes áreas do jornalismo. E esse momento é também para a gente recuperar um pouco dessa trajetória, entender quais são os desafios hoje. Então, estamos organizando aí toda uma programação para tentar dar conta dessa reflexão também sobre o que cabe ao jornalismo hoje, o que vai ser do jornalismo e o que já construímos até agora. Obrigado novamente, professora. Obrigada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Eletro Cometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG, fotos e eventos, imagens para sempre, buffet Kieran, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo, Cicrede Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Cicrede. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, o tema de hoje, o papel do jornalista na sociedade atual. Comigo no estúdio, a professora do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área, Karina Voitovics. Professora, eu gostaria que a gente pudesse iniciar a conversa de hoje fazendo uma reflexão sobre a situação que os jornalistas vivem, de forma geral. Ao redor do mundo existem diversas pesquisas que apontam problemas salariais, falta de independência, ou seja, os jornalistas reclamam que não têm a devida liberdade para escrever aquilo que precisa ser escrito, de dizer aquilo que precisa ser dito. E, junto com isso, vem também uma desmotivação que é quase inevitável. Essa falta de motivação, às vezes, reflete, o público nota isso, e faz com que excelentes profissionais migrem de área, acabem indo para outros segmentos da economia, do mercado de trabalho, porque são capacitados para isso. O jornalista tem essa propriedade de olhar para a sociedade de maneira mais detalhada e, às vezes, com base na sua perspicácia, acaba se encaixando em outros segmentos. Só que esse profissional faz falta. Ele faz muita falta. São justamente esses que não deveriam sair da profissão. E a realidade hoje, no Brasil e no Paraná, ela continua sendo delicada no que se refere à independência e aos salários? Olha, não há dúvida de que o jornalismo está passando por uma reformulação do próprio mercado. Talvez não seja uma exclusividade do campo do jornalismo, mas, sem dúvida, tem afetado muito a estrutura das redações, principalmente das grandes empresas de comunicação, que tem cada vez mais enxugado esse quadro profissional. Então, o jornalista trabalha mais horas do que aquilo que deveria, por uma jornada estabelecida pela própria categoria. Cada vez mais desvalorizado, uma vez que a própria remuneração não é condizente com o trabalho, com a qualificação que se exige para essa atividade. E também vem associado, não só a uma desvalorização que é financeira, que é em termos de remuneração, mas, talvez, em termos de representatividade, em termos de uma desvalorização da própria sociedade em relação ao trabalho do jornalista. Isso porque a gente tem uma certa dificuldade, da forma como o próprio cenário da mídia está colocado, de se ter uma garantia em termos de uma pluralidade da informação, de independência em relação aos grandes meios de comunicação. E isso afeta muito o trabalho do jornalista. Você mencionou, Ney, essa demanda que é sempre muito discutida pelos profissionais do jornalismo, da questão mesmo da independência. A gente sabe que a própria lógica das concessões das grandes emissoras passa por questões políticas, por questões econômicas, e nem sempre o interesse público, a relevância social do jornalismo, é o que, de fato, ocupa um maior espaço quando se trata de discutir as políticas de comunicação. Então, a gente enfrenta uma série de barreiras, mas acredito também que esse mercado em reformulação, ele exige outros posicionamentos e outras perspectivas do próprio profissional. Não dá para a gente contar hoje, e a formação em jornalismo precisa contemplar esse aspecto, em formar um profissional que vai atuar apenas nos grandes meios. Ele precisa também ter um olhar para pensar outras possibilidades de atuação profissional, criar novos espaços. Eu acredito que tem muito espaço ainda, se você pegar uma cidade como Ponta Grossa, é claro que aumentaram muito os veículos que a gente tem hoje, com ampliação de canais a cabo, com espaços que existem já há algum tempo e que estão se consolidando e já tem um reconhecimento e uma audiência também, por parte do público. Mas, certamente, há muito espaço ainda para crescer. E as mídias digitais também vem colocado muito isso. A criação de sites especializados, por exemplo, em jornalismo, em cultura, revistas, cadernos, jornais mesmo. Sites informativos em diferentes segmentos. Certamente. Não só sites, mas outros tipos de mídia que eu acredito que teria uma demanda de informação, que não se tenha essas experiências já consolidadas como possibilidades de atuação profissional. Então, penso que o lugar que a informação ocupa hoje na sociedade é um lugar central. A informação é um bem inquestionável, então, cada vez mais se procura informação. E nesses tempos que você tem acesso a absolutamente tudo que as mídias digitais promovem e que se fala tanto dessa mídia e dessa globalização de que você tem acesso a informações em diferentes lugares, também é o momento de fortalecer a informação local. E essa é uma demanda que vem sendo constantemente discutida justamente para qualificar cada vez mais e você ter uma participação mais efetiva do próprio público para acompanhar aquilo que acontece na sua realidade mais próxima. E isso tem a ver com uma demanda que está associada à própria iniciativa de criação de um projeto, de iniciativa popular da Lei da Mídia Democrática. Então, quando você fala desse cenário hoje da mídia, da desvalorização e dos impasses que se colocam pela própria concentração de mídia, isso tem a ver com um debate muito longo que até hoje não aconteceu, não conseguiu colocar isso em pauta pelo legislativo, pelos órgãos responsáveis, para se ter, de fato, uma reformulação nessas lógicas das concessões que interferem e muito no próprio trabalho do jornalista. Então, como eu comentei, talvez nem todos tenham conhecimento dessa proposta de iniciativa popular da criação dessa Lei da Mídia Democrática, ela procura reformular, ou melhor, regulamentar uma política de concessões, estabelecer de fato que a prioridade dos canais que são públicos seriam focados na informação, na educação, naquilo que, de fato, teria uma relevância social e uma contribuição, de fato, para a sociedade. E aí que se confunde muito a ideia do acesso à informação, confundindo completamente a ideia do interesse público com o interesse do público, muitas vezes os meios de comunicação colocam isso, e que a gente oferece informação de baixa qualidade ou tenta oferecer muito mais aquilo que tem um apelo popular, acreditando que é isso apenas que o público quer ver. Na verdade, essa eu entendo que é uma desculpa para não oferecer um conteúdo que seria mais reflexivo, que contribuiria para a formação e para a própria cidadania, que seria uma contribuição muito maior que o jornalismo poderia oferecer, e hoje apresenta uma série de entraves para que isso se estabeleça. Então, muito dessa desvalorização do jornalista hoje tem a ver com esse cenário, da forma como os meios de comunicação estão consolidados, a pouca autonomia que esses veículos apresentam, e aí essa saída mesmo, que é um processo que tem se percebido cada vez mais, saída de profissionais bastante qualificados, que fariam diferença nesse mercado, e que justamente por não terem esse reconhecimento estão buscando outros caminhos, abrindo outros espaços, não deixa de ser um cenário em transformação. Nesse cenário em transformação, nós falamos desses profissionais especificamente, mas eu quero recuperar parte da sua fala, e quando a gente fala de mídia democrática, a gente fala literalmente de acesso à formulação do conteúdo, e isso não ocorre em empresas privadas. As concessões são públicas, mas as empresas são privadas. E essas empresas privadas têm primeiro uma relação promíscua com o Estado. Então, o Estado fornece a concessão, existe todo um jogo de interesses e um jogo de dependência, porque, infelizmente, muitos veículos de comunicação ainda dependem de verba estatal, o que é um absurdo, porque, conversando dias atrás com o professor Sérgio Gadini, ele mencionava que, se as emissoras privadas são tão competentes, por que precisam de verba estatal? Essa verba podia ser direcionada para as TVs públicas, para as rádios educativas, enfim, para os veículos de comunicação que são do próprio Estado, com o intuito de desenvolvimento cultural, com o desenvolvimento educacional também. Eu concordo plenamente com o Edgar Roquette Pinto, quando ele diz que as rádios e as TVs têm a função de alavancar o desenvolvimento social e humano de um país. Mas, professora, ter acesso a esse conteúdo é muito difícil. Ter acesso à formulação desse conteúdo é muito difícil. Além da dependência do Estado, existe a dependência do poder econômico. O poder econômico é cruel. Ele é cruel, às vezes, literalmente, letal. Eu lembro a história de um jornalista que foi morto em Santa Catarina porque denunciou a máfia dos atravessadores de tomate. Então, assim, parece patético, mas não é. Temos um grande jornalista paranaense, morando fora do Brasil, porque está ameaçado de morte, seriamente ameaçado de morte, que é o James Albert, que foi um dos produtores da série Diários Secretos, que revelou todo o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Isso também é preocupante, porque não existe amparo legal ao trabalho do jornalista. E quando eu falo da questão da formulação do conteúdo, eu me refiro também aos resguardos legais e profissionais que o jornalista precisa ter para fazer o seu trabalho de maneira adequada. A senhora mesmo disse que a informação ocupa papel central na nossa sociedade. E é verdade. Mas que informação? Que informação chega realmente até o público? Na época da ditadura militar, a censura era feita até de uma forma muito simples, porque a tecnologia era muito limitada. Mas hoje, muitas pessoas que têm saudade do regime militar, só tem porque não sabiam o que acontecia. Agora, nós temos uma realidade que é multifacetada, nós já vamos entrar nesse aspecto, mas e essa salvaguarda do próprio jornalista exercendo a sua profissão? Eu estou entrando primeiro nos desafios que o jornalista enfrenta diariamente para depois entrar no papel dele propriamente dentro desse contexto. Esses desafios também deveriam ser vistos pelo Estado, pelas secretarias de segurança pública, pela própria categoria profissional com mais ênfase? Certamente. Acredito que essa é uma demanda que impacta diretamente na condição de trabalho do jornalista. Então, muitas vezes, ao se propor um tema que exige mesmo um tipo de jornalismo investigativo, em que você precisa se arriscar por determinadas vias, justamente porque, pelo impacto que a divulgação de determinadas informações tem, isso também desperta um interesse ou acaba impondo ao jornalista uma série de restrições que muitas vezes impedem realmente que ele consiga cumprir uma determinada pauta. Seja pelo receio de tudo aquilo que ele vai encontrar pelo caminho, e se não são poucos os relatos de jornalistas que sofrem ameaças, que precisam sair da cidade onde moram, e às vezes até do país, por responder por questões e justamente por mexer com o interesse público, com temas que são de interesse público. A gente tem um jornalista bastante premiado, que é paranaense, Maurico Onig, com uma série de trabalhos relevantes que ele já fez e que vai mostrando os desafios que ele mesmo enfrentou e muitas vezes peitando sozinho a iniciativa de produzir uma reportagem como essa, apostando justamente que essa informação vai ter impactos na sociedade. Então, me parece que esse tipo de jornalismo, ele acaba sendo muito mais desenvolvido pelo idealismo, pela competência, pela necessidade de se trabalhar a informação que é inerente a esse trabalho jornalístico, do que propriamente pela condição que os próprios veículos oferecem para que esses jornalistas consigam executar o seu trabalho. Então, não há dúvida, é preciso ter uma preocupação, até porque tem vários indicadores que mostram quantos jornalistas estão expostos e não são só os correspondentes de guerra que são ameaçados, que morrem, porque estão à frente de uma informação numa situação delicada, mas justamente porque o trabalho jornalístico envolve o tempo todo lidar com esses poderes. Então, é muito difícil. Poderes paralelos, diga essa passagem. Poderes paralelos, exatamente. O jornalista que vai investigar o tráfico, ou que vai investigar a corrupção em algum tipo de órgão, seja na polícia, seja numa estrutura de governo e tal, ele certamente vai sofrer uma série de constrangimentos, represálias, ou mesmo ameaças por estar lidando com a informação num lugar que, assim, é completamente hostiloso ao seu trabalho. Eu ia mencionar ou lembrar a história de Tim Lopes, que era um jornalista investigativo, excelente pessoa, bom caráter, muito sério, e que foi morto por traficantes no Rio de Janeiro de uma forma extremamente cruel, que é o famoso micro-ondas, ou seja, colocam a vítima dentro de pneus, de borracha, até a altura do ombro, mais ou menos, e colocam fogo nos pneus. A vítima ainda é viva. E isso é terrível, é extremamente cruel. Brutalidade absurda. Mas o fato é que os jornalistas estão aí e enfrentam esse tipo de desafio. Eu gostaria, professora, de saber também como que os jornalistas, hoje, conseguem driblar as orientações das chefias, se é que conseguem, no que se refere àquela relação promíscua que eu falei, com o Estado e com a coisa privada, ou seja, com a iniciativa privada que também interferem na independência do trabalho dele. É possível conviver com isso e, quem sabe, até dialogar, convencer os patrões de que é mais lucrativo ser independente? Essa é uma questão delicada e que eu acredito que acompanha toda a trajetória do jornalismo. Essa dificuldade mesmo de estabelecer um trabalho com autonomia, com independência, fazendo um trabalho sério que consiga expor, de fato, a complexidade de uma informação, trazendo vários aspectos do mesmo assunto, aprofundando essa informação. Mas, como fazer isso dentro de uma orientação editorial que te coloca uma série de restrições? Acho que esse é o grande desafio dos jornalistas. E, agora, eu acredito que não dá para simplesmente dizer que não é possível. Acredito que o jornalista faz isso apesar de, apesar de todas as situações que ele enfrenta. Claro que existe um controle maior ou menor, dependendo do veículo em que se trabalha. Existe, em alguns casos, uma orientação muito clara do que entra e do que não entra, que figuras são proibidas e quem são aquelas que devem aparecer de forma positiva. E a questão é que o público mais atento percebe algumas dessas nuances. No entanto, essa informação nem sempre fica clara e nem sempre as pessoas se dão conta de que estão comprando uma informação, estão recebendo uma informação que, muitas vezes, não garante essa pluralidade. Agora, do ponto de vista do jornalista, como lidar com isso, é sempre muito difícil fazer essas escolhas e o jornalista, ele está ali, ele é um trabalhador, ele está ali, eu aposto muito que ele está tentando fazer o seu trabalho da forma mais séria e correta possível. Por isso que essas interferências constrangem tanto e nem sempre a gente consegue que o jornalista permaneça por tanto tempo no mesmo veículo, porque, às vezes, isso é tão evidente em cima do seu trabalho e interferindo naquilo que ele produz que nem sempre é compatível com as suas questões pessoais, inclusive. Mas é possível algumas dessas brechas. Acredito que, em alguns casos, quando você consegue mostrar ou quando a informação se torna maior do que a própria orientação editorial do veículo, existem algumas surpresas que a gente encontra na mídia, acredito que por iniciativa dos próprios jornalistas, que bancaram a produção de uma reportagem que, pela própria relevância que ela assumiu ou pela qualidade que ela apresenta, não dá para descartar. Então, tem alguns veículos que, inclusive, apostam muito num trabalho mais amplo de investigação, porque isso também, de alguma forma, dá retorno para esses veículos, seja em forma de prêmios ou de reconhecimento público, mostrar que, afinal, se trabalhou com aquele tipo de tema e isso é interessante para a própria imagem de um jornal, de uma revista, de uma emissora de TV. Então, é muito essa ideia de que não dá para a gente negar ou se iludir dizendo que não existem esses filtros, porque tem assuntos que, de fato, não vão aparecer ou vão aparecer completamente angulados de acordo com a orientação editorial do veículo, justamente em função desses poderes políticos e econômicos que interferem completamente na produção da notícia, mas existe essa possibilidade de construção de algumas brechas propondo determinadas pautas, trazendo outras abordagens e, às vezes, com algumas dessas sutilezas é possível trabalhar com a informação. Acho que hoje a gente vive num outro contexto, você mencionou, a questão de um período, um período muito duro que o Brasil enfrentou no período da ditadura, em que era muito evidente o que você podia falar e o que você não podia. Você tinha uma censura estabelecida que impactava muito diretamente no trabalho do jornalista, porque não se podia falar outra versão que não fosse uma versão oficial. hoje a gente não tem isso com tanta clareza, mas existe a orientação editorial que vai fazer com que tal veículo aponte determinadas posições, levante uma bandeira, às vezes, isso não aparentemente tão claro para o leitor, mas defenda uma determinada posição partidária, ideológica, ou seja, o que for. E tem também a própria questão da autocensura, do jornalista entendendo um pouco dessa lógica, não se permitindo trabalhar com outras abordagens, uma vez que ele internaliza muito essa lógica do que aquele veículo apresenta. Ele já sabe de antemão o que cabe e o que não cabe, portanto, também acaba se acomodando. Por isso que, sei que não é exatamente a pergunta que você colocou, mas tem a ver com um debate que também já vem há algum tempo e que até agora não conseguiu avançar concretamente, com a ideia da criação de um conselho de jornalistas. Outros órgãos também tratam disso e isso ajuda a se ter um mecanismo de regular ou pelo menos saber aqueles jornalistas que estão cumprindo efetivamente o seu papel e evitando que se tenha também tantos problemas de credibilidade que o jornalista enfrenta hoje por informações que são equivocadas, provas que são construídas para ter um impacto na mídia, mas que aquilo não tem consistência e grandes veículos já caíram nessa armadilha. Então, isso fragiliza muito o trabalho do jornalista. Eu acho que sinceramente uma autarquia para regular a profissão seria necessária. A profissão e por consequência ao mesmo tempo proteger o profissional dos próprios veículos, ou seja, garantindo o que? A integridade do trabalho. Essa discussão infelizmente foi barrada, os veículos de comunicação combateram isso de forma feroz, inclusive a própria Globo, que é uma das poucas que paga o piso, mas enfim, o fato é que nós tivemos isso sim e o correto seria que a autarquia regulatória da profissão existisse. A OAB apoia a criação dessa entidade e infelizmente não tivemos sucesso ainda. Aliás, nossa profissão foi desregulamentada pelo Supremo Tribunal Federal coincidentemente depois que nós mostramos uma briga, digamos assim, deselegante entre dois ministros do Supremo, um deles era o nosso querido Joaquim Barbosa, um chamando o outro de jagunço ou coisa que o vale, isso em 2009. Pouco depois eles deram prosseguimento a uma ação movida pela Folha de São Paulo, se eu não me engano, e desregulamentaram a nossa profissão. O Gilmar Mendes, inclusive, nos comparou a cozinheiros. Com todo respeito aos cozinheiros, um chefe de cozinha leva quatro, cinco anos para se formar, mas entre fazer arroz mal feito e fazer um texto mal feito, fazer o texto mal feito ainda exige mais trabalho do que fazer o arroz mal feito, com todo respeito. E o impacto na sociedade, né? Também. O impacto do chefe de cozinha vai ser num grupo pequeno, mas o impacto do trabalho do jornalista é num contexto amplo, num contexto social mais amplo. Isso com todo respeito à profissão dos cozinheiros, como eu já vai pedir. Mas a intenção de Gilmar Mendes foi ser ofensivo. E até naquele sentido de dizer que ou você nasce com isso, que não é algo que você precisa se formar para, né? O que vai na contramão de todas as outras profissões que estão num processo de reconhecimento e de mostrar que é preciso ter uma qualificação para atuar em diferentes áreas. Então, para nós, isso, sem dúvida, é importante você destacar porque foi um retrocesso muito grande numa profissão que já era regulamentada e que agora a gente retoma esse debate, ao que tudo indica deve voltar a ser, mas que procurou fragilizar e trabalhar mesmo nesse descrédito da importância da profissão. O projeto se encontra parado numa das comissões da Câmara dos Deputados ou já está no Senado? A senhora sabe? Me parece que já está no Senado. Já está no Senado? Tomara que seja aprovado o quanto antes e que Dilma Rousseff, que tem um compromisso nesse caso, aliás, o PT tinha, não sei se o PT ainda vai seguir algum compromisso que tinha de campanha, mas, enfim, havia um compromisso um compromisso de Luiz Inácio Lula da Silva de assinar a criação do CONAG, que seria o nosso conselho de categoria profissional e creio que essa deva ser a postura de qualquer presidente que se julga um democrata. Porque não existe democracia sem imprensa livre. Exato. E a autarquia seria uma retaguarda para esses profissionais, pelo menos é como eu interpreto. Deixa eu só fazer uma observação a respeito disso também. É interessante ver como a propaganda contra essa ideia da regulamentação se colocou. Porque ao contrário, exatamente ao contrário desse argumento que nós defendemos, que você também tão bem apresentou aqui, a ideia de que a imprensa livre ela é fortalecida tendo um conselho, porque isso dá um respaldo para o jornalista e passa também a fiscalizar o impacto disso na produção do conteúdo para a relevância que isso tem para a sociedade, para os grandes meios que é para quem não interessa essa regulamentação, eles apresentaram, ao contrário da ideia do que esse conselho representa como uma garantia para a própria informação e para a liberdade dessa informação, apresentaram como uma forma de censura, dizendo que então só teria um espaço e que isso seria uma restrição à liberdade de expressão à criação do conselho, quando na verdade é um movimento inverso, é a ideia de tentar fortalecer cada vez mais esse campo, ter o chamado controle social da mídia, que é algo que é muito confundido, erroneamente confundido com censura, e quando se fala em controle social está falando justamente desse reconhecimento e respaldo da sociedade civil em relação ao que é o trabalho do jornalista, e não o contrário, obviamente nenhum de nós defenderia qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão, o que a gente quer é que de fato os meios se comprometam com essa informação que é apresentada, que o mau jornalismo possa ser punido, porque não dá para aceitar que se invente provas e uma grande revista como a Veja publique isso como se fosse verdade, e que não haja um questionamento da sociedade e um tipo de algum tipo de represália para o próprio órgão por oferecer uma informação que é um bem público de uma forma errônea e de uma forma que vai ter um impacto não só para as pessoas envolvidas, mas pela própria compreensão que a sociedade tem sobre o assunto. Então quando a gente fala em informação não é um detalhe não, é algo que interessa, tem interesse público, então é isso que o Conselho procura defender. Professora, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados, toseto, bem mais que um supermercado, eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Bife Kieran, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo, Cicrede Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Cicrede. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião, tema de hoje, o papel do jornalista na sociedade atual. Comigo no estúdio, a professora Karina Voitovics, que é do Departamento de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, curso de Jornalismo, enfim, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Ciências Sociais. É isso, professora? Isso, correto? Acertei, né? Professora, o campo de conhecimento que a senhora estudou vai muito além do jornalismo, ou seja, é um espectro amplo, isso, eu falo no seu doutorado. E é possível, então, analisar tanto as virtudes quanto os defeitos. Nós falamos dos desafios que os jornalistas enfrentam no bloco anterior, e são vários, o bloco anterior ficou razoavelmente grande, então esse vai ficar um pouco menor, mas existe também o desafio de vencer as próprias limitações internas da formação do jornalista. Que tipo de profissional nós estamos formando? Que tipo de profissional o mercado está formando? Porque o mercado também atua na formação desse profissional. Essa formação continua depois da conclusão do curso. Não apenas com mestrado e doutorado, mas também, sim, com a atuação prática. Infelizmente, existe uma limitação nas atividades práticas, nos cursos de jornalismo. O jornalista deveria sair mais ágil dos cursos. Essa é uma queixa que quase todos os veículos de comunicação apresentam. Então, eles acabam formando, pelo menos, a mão de obra nos primeiros meses. E tem algo que me perturba, que é uma observação empírica. É uma observação que eu faço do nosso quadro profissional. Então, eu divido em quatro elementos fundamentais, quatro tipos. O operário, nada de errado nisso, ou seja, é necessário que alguém faça o trabalho sem contestação. Então, ele vai lá, cumpre a pauta, faz a edição de acordo com os critérios editoriais da empresa, tira as fotos, faz as imagens. Então, ótimo, terminou o trabalho dele, acabou, bateu o ponto e foi para casa. Temos o corrupto, que, infelizmente, é comum na profissão, que vende conteúdo, que deturpa conteúdo. Ele é extremamente nocivo à sociedade. Não há problema em comercializar conteúdo desde que você informe isso. O próprio Esporte Espetacular tem ações comerciais, o autoesporte, para ser mais exato, tem ações comerciais, que é um programa da Globo, voltado ao automobilismo, e as ações comerciais são identificadas. Então, não há problema em você ter uma ação comercial dentro de um produto jornalístico desde que ela seja identificada. Mas você não pode deturpar conteúdo. Isso é muito comum em blogs políticos, enfim, é triste. Mas é corrupção. Isso é corrupção. Tem o corrupto. Você tem também o... Eu classifico como o chiita, que é o idealista. Mas o idealista extremo, fundamentalista. Eu acho ele tão nocivo quanto o corrupto. Porque ele distorce a realidade também em favor de uma causa. Eu vejo com uma preocupação muito grande. E, por fim, o lúcido. Que é aquele que percebe tudo isso. Ou seja, que percebe que existem muitas peças no tabuleiro. Outras, inclusive, que eu não citei aqui. A classificação pode ser desdobrada. Mas são quatro tipos principais. Eu encaro que todo operário, mais cedo ou mais tarde, vai adquirir lucidez. O corrupto já adquiriu lucidez e optou pelo lado negro da força, como diriam os fãs de Guerra nas Estrelas. E o chiita, não sei se despertou para alguma coisa ou não, porque nem sempre ele é dotado de inteligência. Porque nenhum fundamentalista é. Mas o que me preocupa, professora, é justamente essa limitação de alguns profissionais da área. Que fazem o trabalho sem contestação. Como se a empresa estivesse certa. A empresa tem a lógica de mercado dela. Mas quem está certo é o fato. E quem merece esse fato, narrado sob todos os ângulos necessários, de maneira democrática, é o público. E como evitar a deformação desse profissional? Ou que sugestão dar a esse jovem profissional? Bom, esse é, não apenas um diagnóstico, mas um grande desafio. Essa questão, ela passa por toda uma reflexão que nós temos feito também no curso de jornalismo, porque é central a formação que a universidade oferece. É claro que ela não é a única. Porque o mesmo curso, que você tem ali mais de 100 alunos acompanhando ao longo de 4 anos, ele vai oferecer caminhos diferentes para esses profissionais que passaram pelo mesmo curso. Então, tem muito também daquilo que esse profissional corre atrás, daquilo que ele acredita, desse interesse em se especializar, a habilidade em enxergar a realidade, em correr atrás, em pensar criticamente. Isso, muito o curso tem que oferecer. Mas muito vai também de uma formação que esse aluno busca, aproveitando outros passos além da sala de aula. No caso aqui do curso da UEPG, a gente passou por uma reforma bastante recente, com a implantação de um novo currículo nesse ano, que já está adequado às novas diretrizes curriculares que foram aprovadas para o jornalismo em 2013. E os cursos têm um tempo para se adequar a isso. E essas novas diretrizes, eu acredito que elas apontam ou tentam superar algumas dessas limitações de uma formação. É claro que muitos desses perfis que você apresentou têm a ver com uma formação que não é apenas profissional. Um jornalista que é corrupto é um problema de caráter, não é só um problema de formação. Alguém que é idealista é muito da sua visão de mundo, não é só a formação. Mas a gente precisa oferecer uma formação que tenha uma leitura humanística da realidade, que tenha uma formação para você enxergar para além daquilo que o jornalista faz, para superar esse perfil do técnico, que vai simplesmente executar, aprendi a produzir uma informação com tais e tais referências, o texto é o beabá e isso é o suficiente. Não é só isso. Você precisa aprimorar, aprofundar, complexificar a realidade e isso é sempre um desafio. Então, nesse processo de reformular a própria estrutura do curso, o que a gente tem colocado, seguindo essas novas diretrizes, é alguns impactos que vão se sentir daqui para frente. Por exemplo, agora se estabelece que 50% da carga horária dos cursos tem que ter atividades práticas. Nosso curso é um curso que tem uma formação teórica bastante consistente também. Tem formado, tem uma trajetória de grupos de pesquisa, tem produzido muito do ponto de vista da extensão em diferentes áreas, mas até então a gente tinha também uma dificuldade com a limitação de que o estudante de jornalismo não poderia fazer estágio. A partir de agora o estágio é obrigatório e isso faz com que ele tenha também uma inserção maior compreendendo a realidade do mercado e que, associado ao processo de formação, a grande aposta é que ele consiga perceber criticamente esse mercado, se inserir, obviamente, porque isso é importante e os estudantes que passam pelo curso se projetam também, esperam trabalhar em determinados veículos, mas que consigam fazer isso trazendo um diferencial, não apenas reproduzindo aquele primeiro perfil que você mencionou, que vai apenas fazer aquilo que se espera, mas tentando superar, colocar outras abordagens, ter um diferencial no seu trabalho, conquistando um determinado espaço que viria a qualificar aquilo que é produzido e que hoje apresenta uma série de restrições. Então, penso que tem um desafio aí muito grande a ser... é uma provocação que é colocada para quem está à frente desse processo de formação dos jornalistas, porque é preciso dar conta, incentivar esse aluno a pensar a realidade criticamente, dar condições para que ele, tecnicamente, também tenha condições de se inserir nesse mercado, porque não dá apenas para ele ter uma visão, uma reflexão crítica sobre esse mercado, sem dar instrumentos para que ele consiga, então, fazer diferente. Então, essa formação técnica e profissional também é bastante importante e uma formação sólida, teórica, para que ele pense em torno daquilo que faz. Então, não dá para a gente pensar só um curso que seja instrumental, que vai oferecer tecnicamente essas condições, e nem um curso que seja essencialmente teórico, que também não dialogue com esse mercado. Então, existe essa dicotomia, existe a necessidade de superar algumas dessas barreiras, e a questão é justamente pensar um perfil profissional que mantenha algum idealismo, acreditando principalmente na profissão, naquilo que ela pode oferecer para o público, um idealismo que você não pode achar tão bom. Então, esse mercado está falido, estamos em crise, não há mais espaço para o jornalismo. Eu acho que é o contrário. Apesar de todas as restrições e aquela desvalorização, que a gente falava ainda no bloco inicial, da própria profissão do jornalista, o que a gente tem é o momento em que a informação como bem público está nesse processo, ela precisa ser vista como algo a ser valorizado, e o jornalista que conseguir mostrar isso, fazer a diferença, ampliar o seu espaço, dialogar com esse público, compreendendo que esse público precisa dar uma resposta também para aquilo que ele faz, vai conquistar o seu espaço. Então, acho que a gente precisa ter uma certa medida de cada coisa para tentar formar um profissional um pouco mais preparado. O papel da universidade não seria necessariamente formar para esse mercado, mas dar instrumentos para que ele consiga, ao sair da universidade, se colocar nesse mercado e dar a sua contribuição. A universidade não consegue reproduzir um ritmo de mercado, até porque ela tem um outro papel na formação, mas que precisa estar mais próximo para não haver esses abismos. É justamente aí que eu queria chegar. Eu acho que o profissional, pelo menos a visão que eu tenho de fora, e lembrando o tempo que eu fiquei no curso, e depois as decepções que eu tive quando eu entrei no mercado do trabalho, com o mercado do trabalho, com a formação que eu tive, enfim, sobre vários aspectos, eu acho que a formação universitária, ela tem que preparar esse aluno para que ele seja maleável, para que ele possa se adaptar a diferentes realidades. Eu não falo de abrir mão de conceitos ou de princípios, mas eu falo do ponto de vista técnico, para que ele possa se adaptar a diferentes realidades, para que ele tenha inteligência suficiente, e essa inteligência seja estimulada, para que ele possa, literalmente, sobreviver dentro do mercado, que é profundamente mutante nesse começo do século XXI. E nunca, eu acho, foi tão verdadeira a história do enigma da esfinge, decifra-me ou devoro-te. E essa situação, ela é posta de maneira cotidiana. A gente falava sobre mídias alternativas, sobre a questão dos sites, dos blogs, viraram moda, enfim, e são lucrativos quando bem conduzidos, isso é um fato, empresas de assessoria de comunicação, enfim, nós temos, literalmente, um cardápio grande de opções que não dependem somente dos grandes veículos de comunicação. Acho, inclusive, eu não sei se se encontra dentro do currículo, a matéria de administração de empresas, para dar uma orientação básica. Tem no currículo? Então, nesse novo currículo, ele tem um espaço maior para assessoria de comunicação, uma vez que hoje, 50% dos profissionais que são formados em jornalismo atuam nesse campo das assessorias. Tem também uma disciplina de gestão de mídia, que seria justamente para pensar, para preparar e discutir essas realidades de mercado. Mas tem uma outra questão que eu acho que também é bem relevante, como você mesmo falou, desse mercado em transformação, desse cenário que as novas mídias têm se colocado, que é justamente a criação de outros espaços que podem ser comerciais ou mesmo de jornalistas trabalharem de forma independente. E o desafio hoje é também pensar uma formação que seja convergente, que esse jornalista tenha um perfil multimídia, uma vez que ele vai ser exigido para se trabalhar em diferentes áreas. Então, é muito difícil hoje a gente pensar uma especialidade, assim, bom, vai trabalhar só com rádio, vai trabalhar só com TV ou só com impresso. Porque hoje essas mídias todas funcionam de forma integrada e o jornalista precisa dar conta desse tipo de demanda que vem com a convergência de mídia, com a internet, com esse desafio, que se você pegar qualquer veículo de comunicação, ele tem também a sua versão online. E isso reformula a relação com o próprio público. Então, se antes a gente ficava... As plataformas, elas são definidoras do consumidor. Uma coisa é você ter um slide tablet como esse, que é quase um notebook, ou um notebook, ou um desktop, em que você está sentado em casa, lendo uma informação online. A experiência ainda do jornal impresso, que não desapareceu, apenas foi elitizado, eu acho. O telejornal que você senta para assistir, o rádio jornal que você ouve em locomoção. E daí você tem as versões para os tablets e para os smartphones. Acho que o smartphone é a grande cartada. A mobilidade total, a convergência no único aparelho, como diria o Steve Jobs. E, literalmente, você tem acesso ali ao mundo na palma da sua mão. E isso parece muito lindo, mas, na verdade, é extremamente confuso. A sociedade ainda está se adaptando a tudo que esses meios de comunicação vão causar de mudança. E, lógico, nesse cenário, estamos nós, como jornalistas, também. Exato. Jornalistas que estão mudando o seu modo de produzir conteúdo e a sua relação também com o público. Porque o público não mais apenas assiste o programa de TV, como esse aqui, mas vai poder depois compartilhar, comentar, seja pelas redes, seja pelos outros mecanismos que eles têm à disposição. Isso vai fazendo com que esse processo de interação, essa participação e esse diálogo com o público também se efetive nas diferentes mídias. Ou seja, não é mais eu para todo mundo sem resposta. Exato. Existe resposta de todo mundo. Vira de muitos para muitos. Exatamente. O que eu gostaria também de frisar, professor, eu acho que a gente focou bastante nos desafios que o jornalista tem, tanto o mais antigo quanto o mais novo. O mais antigo, eu acho que enfrenta mais desafios do que o mais novo. Eu tenho diploma de datilografia, eu literalmente sou do século passado. e o que eu vejo é o papel que ele ocupa na sociedade. Eu fiz algumas classificações no começo desse bloco e eu sempre digo o seguinte, que a minha monografia de fim de curso foi sobre o modelo jornalístico de Antônio Gramsci. Eu tenho uma admiração muito grande pelo histórico de vida de Gramsci, alguém que sofreu profundamente, morreu no cárcere por não querer se aliar a Benito Mussolini. Então, o que eu gostaria de saber nesse finalzinho de bloco é o seguinte, professor. O jornalista, ele deve hoje literalmente se preocupar em fornecer essa informação que é central na sociedade, como a senhora disse, para que o cidadão possa, com base nessa informação e na liberdade que ele possui, se autogovernar? Olha, essa é uma questão difícil, mas que tem se apontado, me parece que é um pouco por aí. Por quê? Na verdade, hoje você não tem mais uma grande separação, pelo menos nesse campo da comunicação, entre aquele que tem o direito de falar e o público que simplesmente se coloca ali numa condição de receber essa informação. Existe uma série de espaços que são colaborativos e que não retiram a importância da formação de jornalista e de ter um profissional especializado na produção e na gestão desse tipo de conteúdo, mas hoje a informação circula por outras vias e não se depende mais de grandes veículos, de grandes empresas ou da informação que é produzida por aquele jornalista para uma informação circular. Nós tivemos esse exemplo em manifestações que aconteceram em 2013, que é muito emblemático, por isso que eu cito, e que foram mostrando um processo de organização que era descentralizado, portanto, autogovernado ali, a partir de uma demanda que surgiu por um tipo de movimento do transporte, mas que se somou a outras coisas e que teve uma gestão própria de comunicação e que praticamente obrigou os grandes meios a modificar muitas vezes a sua abordagem, a sua cobertura, porque as pessoas tinham um outro ponto de vista que era apresentado por essa mídia colaborativa. Então, isso reconfigura e muito o cenário de comunicação e pode servir para a gente pensar que caminho é esse da mídia, dos meios, dos espaços de comunicação e dos espaços do próprio jornalismo para fortalecer a sociedade civil de tal modo que ela se sinta empoderada a questionar esses poderes e pensar por si próprio. Então, acho que pode ser uma contribuição importante nesse sentido. Obrigado, professora. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o último bloco do programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o papel do jornalista na sociedade. Comigo no estúdio a professora Karina Voitovics, do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, curso de jornalismo da UEPG que completa 30 anos agora em 2015. Já formou mais de 800 jornalistas e a professora tem doutorado em Ciências Humanas. Então, um doutorado que vai além da nossa esfera específica que é a área de jornalismo. Isso é muito interessante, professora, porque a senhora colaborou muito conosco durante o programa falando sobre a realidade que se enfrenta, a realidade que nós enfrentamos como jornalistas e, sobretudo, sobre os desafios que são postos agora à categoria profissional mediante a revolução tecnológica que ainda está em andamento. Ou seja, duvido que um dia ela pare, mas hoje ela se encontra em pura efervescência. Se fosse para fazer um comparativo com outro período da história humana de igual revolução, eu me reportaria ao fim do século XIX com as novidades que surgiram e que também modificaram a linguagem da sociedade. Mas o papel do jornalista na sociedade de hoje para que a gente possa concluir o programa seria qual? Aí fica a pergunta. A gente deu algumas informações para que o público de casa possa refletir, inclusive os próprios jornalistas. Mas qual é o nosso papel hoje? Bom, primeiro eu acredito muito no jornalismo. embora em alguns momentos a nossa leitura aqui possa ter sido um pouco pessimista em relação a essa realidade do mercado ou da falta de espaço ou das restrições que se colocam para o trabalho do jornalista e tal, não há dúvida da relevância desse trabalho. Porque veja, a cada momento quando um jornalista está produzindo uma informação, ele não está simplesmente ao contar um determinado fato, ele está também construindo a própria realidade, fazendo com que aquele fato tenha uma dimensão pública, com que as pessoas tenham conhecimento dessa realidade e ao fazer isso de uma forma qualificada, ao fazer isso propondo uma reflexão sobre essa mesma sociedade, ele está contribuindo justamente para essa formação dos indivíduos, para uma compreensão do ponto de vista da própria cidadania. Então o papel hoje tem a ver exatamente com essa relevância social do jornalismo, com o desafio de qualificar a sua profissão, justamente pela importância que ela tem para além do campo jornalístico, para além do campo jornalístico, uma vez que ela vai interferir nas decisões políticas, vai interferir no próprio mercado e vai interferir na vida das pessoas e naquilo que elas conhecem da realidade. Professora, muito obrigado novamente pela sua participação hoje aqui no programa Opinião. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e pela própria produção do programa, trazendo temas que acredito que devem interessar também a sociedade. E agradeço profundamente a você que estava em casa nos assistindo até agora. Eu gostaria de lembrar o seguinte, a informação, ela é transversal, ela literalmente corta o tecido social como um todo, ela interessa a todos. Por isso os noticiários são tão importantes, por isso as mídias alternativas são tão importantes, por isso, literalmente, aquilo que se oferece à sociedade no que se refere à informação é tão importante. e eu sinceramente espero que a minha categoria supere todos os seus dilemas que aqui foram expostos para que a gente possa consolidar o nosso papel na sociedade. O nosso papel é servir, é isso que a professora disse tão bem aqui, nós estamos aqui para servir a sociedade e estamos fazendo isso de coração aberto porque acreditamos que essa é a nossa missão. Um grande abraço e até a semana que vem. e até a semana que vem.